A noite é azul. A festa, que a cada edição fica mais divertida, voltou com grandes atrações, como a banda Gizzi Cia Rock e o DJ Vadão, fervendo a pista de dança. As camisetas customizadas deram um toque ainda mais charmoso à festa que agitou o Clube do Bosque. É uma festa bacana, uma festa tradicional. Nossa, muitos amigos aqui. A vibe da noite está muito gostosa, está todo mundo se divertindo. Nós estamos na metade da noite ainda, nós estamos no rock and roll ainda. Daqui a pouco entra o Vadão para tocar. Então, poxa, muito legal, muito legal. Uma festa que foi bem produzida, o povo entrou na ideia e está aí. O resultado está aí. Bem-vindo novidade com o Baile da Arara, né? Opa, bem lembrado. É uma prévia, dia 10 de dezembro. Nós estamos realizando o Baile da Arara Vermelha no Yacht Club. Aguardem uma super festa. Vem para marcar o ano como uma das melhores festas da região, com certeza. Legenda por Sônia Ruberti